E o Santos foi muito bem nessa primeira fase do Campeonato Paulista, começou o ano com dúvidas do seu torcedor, mas termina essa primeira etapa como o melhor clube com certeza, porque apesar de ter 34 pontos contra 37 do Corinthians, a equipe do Santos não enfrentou os quatro times do seu grupo, que são os piores do campeonato, inclusive dois foram rebaixados, se a gente analisar nesse contexto, a campanha do Santos foi muito boa, o Enderson Moreira começou o trabalho, foi bem, saiu por problemas de divergência com a diretoria, e o Marcelo Fernandes está fazendo um ótimo trabalho desde que assumiu. Eu espero que ele continue, porque muitos têm colocado aí até uma nova contratação de um técnico para o Brasileirão, mais experiente, mas o Marcelo Fernandes tem se saído muito bem por conduzir essa equipe, fazendo com que essa equipe até tenha melhorado em relação à época do Enderson Moreira.